Bem-vindos de volta aos vídeos sobre HTML5 e Cascading Style Seeds 3 e apenas para regressar um pouco atrás relativamente aqui ao Radius vimos num dos vídeos anteriores como acrescentar aqui os cantos arredondados nas nossas caixas vimos inclusive é como diferenciar os diferentes cantos e vimos como é que podíamos fazer isto da seguinte forma neste caso nós temos aqui o Border Radius e depois definimos aqui 10px 5px por exemplo 20px e 30px o que vai acontecer aqui neste caso aos nossos artigos é que eles vão ficar com borders ou melhor com os cantos completamente diferentes com o Radius diferente isto é uma das formas que nós temos de alterar cada um dos cantos e funciona da seguinte forma como nós tivemos a ocasião de dizer neste caso eu vou abrir aqui um espaço o Border Radius permite-nos definir o primeiro valor que é o canto superior esquerdo depois o canto superior direito, canto inferior direito e o canto inferior esquerdo se eu colocar aqui 70 vocês vão ver que é o canto inferior esquerdo que vai ser alterado e cá está existe uma forma muito mais específica de definir o Border Radius e que poderá ter alguma importância neste caso vamos imaginar que nós temos o Border Radius igual a 10px e isto torna o Border Radius igual para todos os 4 cantos da nossa caixa ora, eu posso agora definir aqui Border Radius ou melhor, Border Radius não e habituem-se também a utilizar o WebKit porque ainda estamos na fase de apesar de estarmos na fase do estudo o WebKit vai-nos sempre lembrar, pelo menos durante estes tempos que estamos a utilizar implementações de CSS3 que eventualmente terão que ser reescritas se nós quisermos criar compatibilidade com outros browsers então neste caso eu vou utilizar o WebKit e rapidamente irão perceber qual é a ideia neste caso o que eu pretendo é alterar apenas a Border do canto superior esquerdo então neste caso eu defino Border depois Top Left Radius neste caso Border, falta ali o R e agora vou definir por exemplo 20px ora, reparem o que é que vai acontecer automaticamente se calhar aqui o efeito não foi tão grande vou aqui ampliar isto ora, reparem o que é que vai acontecer então cá está o Radius do Top Left neste caso Top e Left que é cima esquerdo da mesma forma que usei o Top Left eu posso usar o Top Right e cá está o efeito no Top Right usar também o Bottom Right e já estão a ver qual é o efeito criado e obviamente usar o Bottom Left e reparem então como podemos rapidamente aqui alterar tudo isto qual é a aplicabilidade deste tipo de implementação? nós podemos definir um Radius igual para todos os cantos e depois criar a exceções neste caso um determinado canto ter um Radius completamente diferente e portanto vimos desta forma como especificar o Radius de um determinado canto das nossas caixas quebraq e quebraq e quebraq e quebraq e quebraq e quebraq e quebraq